É a última questão? Essa questão é uma questão super polêmica. No trecho, psicólogos do trânsito, um grupo de jovens paulistanos, decidiu levar bom humor à rua. A forma verbal decidiu estar no singular para concordar com o seu sujeito, um grupo de jovens paulistanos. Mas repare só, ele está dizendo que a estrutura, um grupo de jovens paulistanos, é o sujeito. E aí você tem vírgula aqui e vírgula aqui. E aí você sabe que o sujeito não pode ser separado do seu predicado. Aí você coloca lá na questão o falso. Quando você sabe, quando você faz isso. E você diz assim, não, está na cara que quem decidiu foi o psicólogos do trânsito. Que aqui dentro existe a palavra grupo. Porque depois ele faz a referência. Então você faz uma interpretação por meio da coesão textual. Beleza. Só que ele não está dizendo que é essa palavra subentendida aqui, que é o sujeito. Ele está dizendo que toda essa estrutura é o sujeito. Então a primeira coisa que vem na nossa cabeça, de qualquer pessoa normal, mesmo, que estudou todas as regras, como eu, que errei. Quando eu fiz, eu fiquei aborrecidíssima. Eu falei assim, como assim? Oxi, oxi, oxi. Aí antes de querer entrar com o recurso, eu fui estudar, fui verificar qual foi o pensamento deles. O que eles pensaram? O que é adequado aí nesse momento? Um grupo de jovens paulistanos é o aposto do sujeito. As estruturas que funcionam como aposto, elas são equivalentes ao termo com o qual elas se referem sintaticamente também. Então ele pode dizer que o sujeito é o psicólogo do trânsito ou um grupo de jovens paulistanos. Porque é aposto, porque eles são a mesma coisa. Ok? É, ele pode inclusive dizer que tudo isso é o sujeito. Agora dentro desse sujeito, você tem um aposto. Tanto que você, você não está separando o sujeito com essa vírgula. Porque o aposto que está sendo separado por essa vírgula. Exato, exato. E aí a questão não pode ser considerada errada por causa dessa equivalência que o aposto tem. Agora eu achei essa questão de uma safadeza da banca, gente. E é, é, gente. Não, quem sabe mais erra muito mais uma questão desse tipo. Por quê? Porque quem sabe conhece a regra. Então quem sabe vai olhar a regra e vai dizer assim, oxe, não vai poder ser isso porque a regra diz aquilo. Não é só saber a regra, é entender. Está dizendo que eu não entendi a regra. E por isso que eu... Você faz no automático. Quando você sabe muito a regra, você faz no automático. Você nem termina de ler a questão. Tem questões super simples, às vezes, que eu não termino de ler e erro porque eu não terminei de ler. Me achei demais. Não terminei de ler. Vocês estão libertos de mim e libertas também. Até a próxima.